Não coloquei rotinas para as minhas filhas antes e agora elas têm 13 anos e é bem difícil. Por quê? Porque a rotina está ensinando que você não vai fazer só o que você quer. Você vai fazer o que precisa e o que precisa normalmente tem um momento para ser feito, entende? Senão a gente fica num dia de a coisa do cada um come quando quer, cada um come a hora que quer, cada um come o que quer, percebe? E nisso a gente vai de novo alimentando a lógica do querer, a lógica do vou fazer só o que quero, só o que estou a fim. E isso vai nos afastando do aprendizado tão importante para a gente conseguir dar conta da vida de a gente aprender a fazer o que precisa. Estamos todos fazendo o que precisa. E quanto mais responsabilidade, quanto mais rápido a gente ganha responsabilidade para fazer o que precisa, mais espaço de liberdade com responsabilidade vai acontecer a consequência de ter mais tempo para fazer o que quer.